Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui. É um prazer ter aqui você no nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando aqui, o nosso canal, nós trazemos esse programa semanal chamado de TV Saúde Quanto, onde eu respondo perguntas, né? Então você pode trazer qualquer pergunta ligada a autoconhecimento, autocura, autotransformação, física quântica, neurociência epigenética, ou seja, aquilo que transforma você numa pessoa melhor, não é? Então aquilo que empodera você. Então o objetivo do nosso canal é empoderamento, é possibilitar que você acesse através de conhecimentos científicos e também espirituais, porque eu sou uma pessoa que pesquisa as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, procuro trazer uma roupagem científica com o objetivo de possibilitar que você acesse a potencialidade que está disponível 24 horas para você, principalmente no que diz respeito a se curar, se autocurar. Há mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos, tenho realizado trabalhos pelo Brasil, pelo mundo, tenho nove livros publicados e o meu próximo livro vai ser exatamente em cima desse tema da autocura. E a pergunta de hoje eu vou contemplar exatamente essa perspectiva da autocura, eu acabei de realizar um curso de coaching quântico aqui em Recife e tivemos situações de cura extraordinária, uma delas que me chamou muita atenção que tem a ver com a incelastron, por isso que eu escolhi a pergunta de hoje do Carlos Alexandre, que é exatamente sobre a incelastron. Vamos para a pergunta do Carlos e depois nós comentamos. Fala sobre as células-tron, como podemos usá-las? Por favor. Então, Carlos, as células-tron são células indiferenciadas, então elas são o que eu costumo chamar de células mágicas, células milagrosas, porque as células-tron, ao contrário de algumas células do corpo, como as células musculares, as células do sangue, enfim, de outras áreas do corpo, que não se reproduzem, as células-tron que elas podem se reproduzir. Existem células hibrionárias, existem células adultas e elas podem se transformar desde um tecido específico do corpo ou qualquer tecido, órgão do corpo pode ser, uma célula-tronco é capaz de se transformar, alguns tipos específicos. Então, elas vêm sendo estudadas na cura do câncer, na cura do diabetes, na cura das doenças autoimunda, de degeneração macular, ou seja, é um campo extraordinário. No entanto, o que eu tenho no meu trabalho com a física quântica, o que eu tenho mais estimulado nas pessoas, a partir da minha prática com meditação, é de estimular você a acessar diretamente as células-tronco a partir de estados de coerência cardíaca. Então, desde que eu estudei, eu fiz uma formação na Riviera Maya, no México, com três grandes cientistas do Instituto Heart Method da Califórnia, que eu já vinha estudando, eu já vinha estudando as células-tronco, ou seja, o comportamento das células-tronco, do sistema imune, como eles são, como ele é influenciado pela prática da meditação, por esse estado de coerência cardíaca, que é um estado extremamente favorável. E aí, nessa perspectiva, eu comecei a fazer práticas, porque o doutor Herbert Benson, lá em Harvard, ele mostrou que a pessoa, quando atinge esse estado meditativo de coerência cardíaca, estou aqui com a companhia da minha gatinha serena aqui, que está pedindo carinho. Então, o doutor Herbert Benson, ele mostrou que as pessoas, quando entram nesse estado meditativo, chamado de coerência cardíaca, porque é quando nós acessamos a inteligência inata do nosso coração, que tem um minicérebro, que se comunica diretamente com o cérebro emocional, e ele coordena, o coração coordena mais de 1.200 reações químicas no interior das suas células, né? Estudando o doutor Joe Dispenza, neurocientista, que eu já fiz alguns cursos com ele nos Estados Unidos, ele mostra que as células-tronco são células, digamos assim, que elas atendem ao nosso comando, como também foi comprovado pelo doutor Herbert Benson, inclusive qualquer célula do sistema imune pode ser acessada nesse estado de coerência cardíaca, eles fizeram experiências com células específicas, leucócitos, por exemplo, do sistema imune, né? E aí a pessoa, naquele estado meditativo, direciona sua intenção para aumentar as células e aumenta, porque eles medem antes e depois e realmente você aumenta leucócitos, macrófagos, por exemplo, né? E as células-tronco, elas são células que têm esse comportamento também, onde você pode se conectar diretamente a elas nesse estado favorável, né? Só que você precisa estar num alinhamento muito profundo, né? Um alinhamento muito profundo de pensamento com sentimento, que é o que Jesus chamava de fé. Por isso que ele dizia, a fé remove montanhas, né? As curas que ele fazia, exatamente ele fazia a cura, mas ele dizia, você, a sua fé que te curou, ou seja, você tem dentro de você, você tem um software, você tem uma programação e quando você confia, você aciona ele. E a célula-tronco, para mim, faz parte desse software. Eu tenho tido nos meus cursos de coaching quântico vários, eu tenho vários relatos de cura. No meu livro Deu um Salto Quântico em Sua Vida, uma senhora de Niterói que viu, foi uma das experiências públicas, uma das primeiras que eu fiz com a célula-tronco, foi numa meditação da gratidão lá em São Paulo. Ela estava com o dedo sangrando, tinha levado a mordida de um cachorro e eu fiz uma meditação induzindo o estado teta através da gratidão e pedi para que as pessoas, quando atingidas esse estado de paz interior, elas se comunicassem com as células-tronco e pedissem que elas curassem o que precisasse ser curado. Porque não precisa só dizer o que é, porque elas são células inteligentes. Elas acessam a informação genética, você leva um corte, por exemplo, na mão, são as células-tronco, naquele momento que o corte acontece, proteínas vão lá, informam para as células e as células, ativam as células-tronco, elas vão lá e fazem o conserto rapidinho. Se você estiver com um sistema imune forte, você não precisa nem ter um remédio, você cicatriza naturalmente. E aí foi quando eu fiz essa meditação, a Maria Amélia, tem uma narrativa dela no meu livro Deu um Salto Quântico em Sua Vida, ela conta que quando ela entrou num estado extremamente favorável, ali no silêncio, como se tivesse, a sala estava lotada, mas ela não percebia barulho nem nada, ela entrou num estado que é reconhecidamente favorável, que é quando o córtex frontal baixa o volume do cérebro e você sai daquele processo de identidade, a mente analítica, crítica, que atrapalha, que nos sabota, né? Ela simplesmente confiou, não lembrou sequer do dedo e quando ela chegou no hotel, quando tirou o curativo, o dedo estava curado. Agora, recentemente, aqui no Cote Quântico de Recife, aconteceu também uma coisa muito interessante, um músico, um grande músico, que estava participando, na primeira ele foi só na sexta-feira, já aconteceram curas também só no primeiro dia, aconteceu uma pessoa com dores crônicas de 10 anos lá em São Paulo, tem esse depoimento no meu canal no YouTube, outra pessoa no Rio de Janeiro teve um processo de cura extraordinário também, tem problemas sérios na coluna, em Zurique uma pessoa teve também processo de cura de fístulas feridas nas costas, em Los Angeles uma pessoa, uma médica teve também um processo de cura extraordinário, dores, tem um depoimento dela lá no meu canal também de artrose nos dedos, ela não conseguia nem escrever, né? Então isso tem acontecido com naturalidade, não sou eu que curo, na verdade eu trago o conhecimento, as pessoas acessam o conhecimento e manifestam através do chamado efeito placebo, quando o cheio é nervoso autônomo, configura aquela possibilidade de cura e aí as troncas, elas entram, porque se você tiver um estado profundo de alinhamento, você está exatamente professando a fé cientificamente e você atrai aquilo que você, você ativa aquilo que você está se comunicando sem ruídos, uma comunicação direta, eficaz, né? E aconteceu aqui em Recife, do músico César Michiles, um amigo que a gente está fazendo um trabalho de parceria junto e ele passou por um processo de cura impressionante, impressionante, ele mandou um áudio no sábado falando para mim desse processo de cura, compôs inclusive uma música, a gente vai fazer uma parceria, uma música linda, uma inspiração fantástica. Então as células-troncas são essas células que podem se transformar em qualquer célula e você pode acessá-las a partir de estados extremamente favoráveis. Eu tenho uma meditação, se você tiver interesse, vou pedir para a nossa equipe colocar inclusive o link aí do CD, você pode adquirir o CD das células-troncas, o CD da meditação de coerência cardíaca, né? Então eu recomendo que você põe em prática, né? Essa meditação ela foi criada especificamente para essa ativação, né? Ou seja, para que você possa fortalecer em você essa autoconfiança que leva você a se comunicar diretamente com essas células poderosas e criar o caminho da cura dentro de você, que é exatamente isso. Toda cura é uma autocura. As células-troncas revelam esse imenso potencial que foi já, essa pedra já foi cantada por Jesus, por Buda, pelos maiores mestres da antiguidade, né? E hoje a ciência está dizendo que nós sim podemos acessar as células-troncas e manifestar esse imenso potencial de autocura dentro de nós. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like para que mais pessoas possam acessar o nosso canal. Deixe seu comentário, compartilhe, se você quiser receber comunicação, nós temos também algumas programações, temos o Minuto Quântico, temos a Meditação Quântica toda semana, você vai ser notificado, só clicar nesse sininho que está aí, será um prazer. E se teve uma pergunta interessante, deixe aí embaixo, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.